Música Segundo o IBGE, as granjas brasileiras passam por um excelente momento na criação de ovos. Aqui em Goiás, não é diferente. São geradas cerca de 333 mil dúzias por dia. Os famosos que buscam um corpo perfeito, não escondem a preferência por uma dieta à base de ovos. Como por exemplo, o cantor Lucas Lucco. Tomar? Você achou que eu ia sofrer, mas não tinha meu plano, não pensava de nada. Mas ele não está sozinho nessa. Para isso, haja galinhas, haja ovos para suprir a necessidade dos fitness e também dos não tão fitness assim. Aqui nessa granja são 90 mil aves. As galinhas poedeiras, como são conhecidas, botam um ovo por dia. Juntas, chegam a botar 32 milhões e 400 mil ovos por ano. Aqui recebem acompanhamento nutricional e tem a iluminação e o clima adequados de acordo com a necessidade do dia. A preocupação nossa é manter sempre uma nutrição bem balanceada, saudável para as aves, manter sempre o clima agradável para elas. Tudo isso influenciando a qualidade dos ovos. A Juliana Salimene, aquela musa, blogueira, fitness, chega a comer 40 ovos por dia. Na época da greve dos caminhoneiros, Graciane, a esposa do Belo, chegou a armazenar ovos em casa. Eram mais de 400 caixas. Pode ser que isso, né? Antigamente o ovo era vilão, agora é mocinho, deixa a gente fitness e esse consumo tenha crescido tanto. No filme Dois Filhos de Francisco, o Zezé de Camargo inovou aí, mas o irmão, né? E acabaram comendo um ovo para poder melhorar a voz. Que é para a voz ficar boa. Abra a boca. O que é isso, pai? Abra a boca. Engole, filho. Engole. Isso. Miosma. Abra a boca. Engole, filho. Isso. Isso é mito ou verdade? Olha só, eu não tenho informação, mas eu indico para você experimentar. Eu comer o ovo cru? Ovo cru. Eu não como nem frito, mas será que é gostoso? Pode pegar qualquer um? Pode pegar. Eu nunca fiz isso na minha vida. Peterson, não vai morrer, não? Vai, não. Eu quero cantar mais um milhão de vezes. Isso, não adiantou. Valeu. Prazer em conhecer vocês. E é muito bom saber que a produção de ovos tem crescido tanto. A gente sabe que é um alimento saudável, barato, ajuda muita gente. E na volta de um meio para poder assar, fritar, cozinhar, vai para o mesmo. Tchau, amor. Tchau, gente. Tchau. Vou bater um papo com a minha galinha aqui, né? Tchutuquinha. 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 Legenda Adriana Zanotto